Não, tá tranquilo, vou na moralzinha. Já saí mais cedo de casa, pede devagarinho. Mete e pediu pra... Ai, meu Deus. Opa! Oi, cara. Olha a mulher do cara aqui, ó. Ai, irmão, papo reto, João. Qual que foi a fita, mano? O cara já falou que não quer mais, parque. Você ficar irritando na parada, João. Pô, quem tá na área é nós, entendeu, João? Perdeu, perdeu. Já era, nós que tá no lugar agora. Aí. Já era. Moleque é meu. Moleque é meu, pai. Agora ele tá comigo aqui, entendeu? Você ficar mandando esse sódio aí, sabe o que vai acontecer? Eu vou te pegar e você sabe o que vai acontecer com você. Vou te fazer de novo, vai nascer de novo. Moleque é meu. Porque agora o moleque é meu, o moleque tá comigo, entendeu? Então se você mexer com ele, se eu ver uma ligação aqui agora, eu vou te rastrear, eu vou te achar, você pode estar na Bahia onde você quiser. Eu vou te procurar porque agora é o seguinte, agora ele tá comigo aqui. Comprei a aliança. Comprei já a aliança da Bulgari. Já paguei uma nota na aliança. Caramba, perdão. Opa aí, rapaziada, fez beleza mesmo? Quer sentar, querida? Não, não, não. Não quero cagar, velho. Tô me cagando todo. Ó, amigão, tem um banheiro bem ali, ó. Vamos lá que eu tô me explodindo, irmão. Tô com diarreia. Fala com ele lá. Mano, mais um segundo, se você perguntar eu vou cagar aqui. Acho que eu não sei lá pra ele, velho. Eu vou cagar aqui, mano. Não, peraí, peraí, não. Tem banheiro aqui perto. Peraí, a gente vai ajudar você. Só espera um pouquinho aqui. Então vai lá. Vamos lá, vai lá. Vai, gente. Se eu peidar, eu vou te botar na vocês. Vamos lá, velho. Quer vir ajudar ou não? Vai lá, queridão. Ok, né, pai? Isso. Entra aí. Ai, meu Deus do céu. Tô fazendo mal, cara. Segura, segura. Quer que eu chamo segurança? Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado. Que pariu. Acabou o papel bem naquela hora que eu fui limpar o cara, velho. Vida, eu sou olheiro do Zodíaco e eu sou de câncer. Que signo que cê é? Cê é de virgem, bebê. Mentira, Bidonca. Sério. E eu de câncer. Será que eles se batem? Nossa, cê é brabinho. Tá brabo? Tá de boa? Tá bom, querido. É isso que eu queria te falar. Me dá um abraço. Pode ir. Abraço? É, dá um abraço em mim. Tem como? Por que tu quer um abraço? Vou te falar. Sou olheiro do Zodíaco. Meu signo falou que eu ia encontrar alguém e ia abraçar. Sou olheiro do Zodíaco. Sou olheiro, isso, do signo. Mas em breve eu quero ser olheiro da quebrada também, tá ligado? Pra mostrar pros caras que aqui é panta, ligado? Que nós é correria, beleza? Ah, quero um abraço. Vou apertar a minha mão e eu vou te dar um abraço. Ah, tá. Aí sim. Obrigado. Porra, mano. Top, mano. Agora eu vou te falar o que ele tá pegando, mano. Adivinha? Ah, adivinha. Olha ali. Dá uma pegadinha. Dá uma câmera ali, dá um tchauzinho. parada! HAHAHAHAH!